Olá, salve, salve, está começando a Estação Cultura desta quarta-feira, chegando até a tua TV, computador ou dispositivo móvel pelo sinal digital da TVE do Rio Grande do Sul e também pelo site tve.com.br. Hoje nós falamos sobre o projeto Cunhangue, Rembiapó, Mulheres e Artesanato em Biá Guarani, que inicia a partir do próximo domingo. E a música fica por conta da cantora Jamile Gaúcha, radicada em Nova Iorque, que faz show aqui em Porto Alegre amanhã. Começamos falando com a antropóloga Vanessa Rosa, idealizadora do projeto Cunhangue, Rembiapó, Mulheres e Artesanato em Biá Guarani, que vai promover uma série de eventos abertos ao público, como feiras de artesanato, rodas de conversa, oficinas práticas e fóruns. A ideia é dar visibilidade e fortalecer as tradições culturais desta antiga arte nativa do Rio Grande do Sul, buscando reconhecimento e a valorização social e econômica dessas mulheres e dessas culturas. Vanessa, seja bem-vinda aqui ao Estação Cultura. Vamos falar um pouco dessas iniciativas que estão dentro desse projeto. Tem a parte de exposição, mas também tem uma parte onde as pessoas vão ter contato direto com essa cultura ao fazer as oficinas. Tudo bem? Tudo bem. Primeiramente, quero agradecer. Boa noite a todos, Dmitri. Sim, vão ser realizadas duas feiras. Uma em Novo Hamburgo, no espaço Pachamama, agora domingo, dia 25, onde elas vão estar, as mulheres em Biá Guarani, de uma das aldeias, a Yundi, na Estiva, vão estar oferecendo um curso para demonstrar a arte delas e trazer um pouco mais de conhecimento sobre os significados, os grafismos, porque a arte nativa passa de geração para geração e ela é carregada de significados. Então, o interessante das pessoas se aproximarem mais do que aprenderem a confeccionar parte ou aprender dessas técnicas, dessas culturas, é entender o que está representado nessas culturas. A gente tem uma série de artefatos aqui para poder mostrar, mas, enfim, enquanto o pessoal vai mostrando, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Sim. No domingo, dia 5 de novembro, vai ser na FAI, na Feira dos Agricultores Ecológicos. Agroecológico aqui em Porto Alegre. Agroecológico na Redenção. A famosa feirinha ecológica. Feirinha ecológica. Trabalhei lá no tempo da Colmeia. Mas um dos objetivos dessas ações é que a população, que a sociedade se conscientize e valorize e possa conhecer também tanto a arte, tanto esses saberes, essa cultura tão rica que faz parte da nossa história e que muitas vezes é apagada. Então, tem esse objetivo de mostrar, de valorizar, de estar apoiando elas. Foi uma demanda muito grande que surgiu, principalmente na pandemia, que elas não podiam sair para vender e pediam apoio. E aí, agora, eu tenho um amigo de muitos anos, biólogo, Vini, e a companheira dele, a Cris Cubas, produtora cultural, ajudaram a escrever, conseguir materializar essas ações, poder ter esse apoio. Bom, que acabou virando, passando, sendo um projeto que acabou sendo contemplado dentro do edital do FAC Patrimônio, financiado pela ProCultura da SEDAC, que é do governo do Estado do Rio Grande do Sul. Isso. E, assim, isso nasce, teve uma certa época que houve até um estudo, através do NIT, o Núcleo dos Provos Indígenas Tradicionais de Aspóricos da URGS, em função do número de denúncias que as mulheres sentadas no chão com as suas crianças no centro de Porto Alegre vinham sofrendo, o pessoal chegava ao conselho tutelar e denunciava, elas não podem estar ali com as crianças, as crianças estão descalças, elas estão praticando a mendicância sentada no chão, elas sempre levam o artesanato, mas, se não, há valorização, esse olhar. Então, agora, recentemente, no ano passado, me chamaram para um curso de formação dos conselheiros, e aí eu me inteirei que as denúncias continuam, achei que era um fato consumado, que já havia maior acolhimento, mas não, e elas estão praticando o costume delas, e, inclusive, essa região do centro de Porto Alegre, foi até aberta uma quadrícula de escavação arqueológica, do lado do shopping, Rua da Praia, foi encontrada cerâmica guarani, ali onde chegava o rio Guaíba. Então, tem toda uma história que vem antes dessa história que a gente lê nos livros ocidentais e que não é olhada, tem uma geografia, tem uma arte para ser desvendada, e esses povos tradicionais, eles são grandes detentores de muito conhecimento e que, hoje em dia, com toda essa crise que a gente está, percebo e sinto e coloco a minha energia para isso, eles têm muito a contribuir. E já contribuíram muito com a formação da identidade, costumes e cultura desse Estado e seguem contribuindo. Outra questão que também vai estar inclusa dentro desse projeto é uma intervenção urbana, o que se vê, que também traz um pouco dessas relações, que vão ser pôsteres e lambi-lambi, com mulheres em via Guarani e sua arte e artesanato. Queria que falasse um pouquinho sobre essa ação. Aí vem dessa inspiração também de fazer o registro dessa imagem delas vendendo, dessa prática que elas têm, que foi chamada de poraró. Se conseguiu, posteriormente, a pesquisa, uma lei municipal que poucas pessoas conhecem, que é o direito que elas têm de estar no centro, expondo seu artesanato e levando o canto e a dança. E arrecadando ou vendendo o seu artesanato. Então, o Veratio Nu, da aldeia de Itapuã, cineasta em Bia Guarani, vai estar fazendo os registros artísticos. E o Alas Derivas, do Derivas Jornalismo, vai estar registrando toda essa ação. E depois vai ser transformado em lambis, como já foram feitas em outras ações anteriores desse tipo. E vai ficar no centro ali exposto, para trazer uma maior visibilidade. Trazer elas buscando, com essa intenção de trazer para um outro patamar que as pessoas enxerguem com outros olhos. Então, em breve, essa exposição também vai estar circulando por Porto Alegre. Porto Alegre, que é todo um grande território guarani. Então, o Cunhangué Rembiapó, Mulheres Artesanatos Rembiá Guarani, domingo, das 10h às 18h, no Centro Espiritual Pachamama, na Rua Demetrio Ribeiro, 1230, em Novo Hamburgo, nesse final de semana. E no dia 5 de novembro, no sábado, das 10h às 7h da manhã, ou mais exatamente, até a 1h da tarde, na Feira dos Agricultores Ecológicos do Parque da Redenção, a famosa Feirinha Agroecológica, aqui do Brick da Redenção. Obrigado, Valência, pela tua presença aí. Parabéns pelo projeto. E o pessoal também pode buscar algumas informações pela web. E a gente fica por aqui, certo? Até a próxima. Grande abraço. Obrigada, Dmitry. Obrigada a todos. E eu espero que o pessoal possa aí contemplar, participar dessa troca de saberes tão rica. Excelente. Bom, a Estação Cultura segue agora, segue com música, com a participação da cantora Jamile, acompanhada pelo Leonardo Bittencourt, no piano, pelo André Mendonça, no baixo, e o Bruno Braga, na bateria. A gente ouve música agora. Comprar laranja, doutor, que eu ainda dou uma de quebra para o seu. Comprar laranja, doutor, que eu ainda dou uma de quebra. Comprar laranja, doutor, que eu ainda dou uma de quebra para o seu. Comprar laranja, doutor, que eu ainda dou uma de quebra. Ah, é lá no voo a gente acorda cedo, é só trabalhar. Comida é pouco e muita roupa que a cidade manda para lavar. De madrugada, ele menino veio pra feira tentando encontrar um pouco pra poder viver e até crescer e a vida melhorar. Comprar laranja, doutor, que eu ainda dou uma de quebra para o seu. Comprar laranja, doutor, que eu ainda dou uma de quebra para o seu. Comprar, 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 comprar. Que eu ainda dou uma de quebra para o seu. Comprar laranja, ah, que eu ainda dou uma de quebra para o seu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E essas trocas, uma coisa que as críticas falam bastante sobre a tua voz são esses registros nessa flutuação, tinha uma coisa de usar essa voz como um instrumento, como a voz também é um instrumento de quem canta, né? Tem praticado bastante isso nas tuas músicas e na escolha do repertório, né? Que pega um pouco da música brasileira bastante também, né? Com certeza, eu gosto muito de fazer coisas atléticas e com isso a gente tem que exercitar, né? Então eu tô sempre mantendo os meus exercícios, meus exercícios vocais em dia. E com certeza, acho que pra mim, assim, eu não me encaixo em uma caixa só. Eu gosto de jazz, eu gosto de música brasileira, eu gosto de música latina em geral, eu gosto de R&B, eu gosto de soul, eu comecei cantando soul. Então eu gosto de misturar tudo isso porque pra mim não faz sentido eu fazer algo só por um rótulo. Eu quero fazer algo que eu amo, né? E passar essa verdade pra plateia. Então é isso que tá por trás das minhas escolhas. Pô, e começar pelo soul já te dá um caminho interessante porque o soul tem muito de se colocar, né? De colocar muito de si no que tá fazendo. Então passar por qualquer outro ritmo com essa ideia já é algo que tu consegue te colocar em qualquer ritmo, né? Tendo nessa questão também, né? Com certeza. É a Aretha Franklin, que é a minha rainha. Devia ser rainha de todo mundo, gente. Se não é, revejam. Eu aprendi muito com ela. E foi através dela que eu descobri o jazz. Porque no início da carreira dela, ela gravou jazz. E o jeito que ela canta é com esse approach, com essa abordagem do soul. Então, quando eu ouvi aquilo, eu pensei, nossa, sabe? É outra maneira de cantar. E é a maneira dela, né? Então também me inspirou. Como que eu posso achar a minha maneira de cantar? Dentro de todas essas inspirações, também do blues. Não mencionei o blues. Blues, pra mim, é tudo. Também me inspira muito. Então, ela me ensinou muito com isso. E com esse trio aqui, como é que vai ser o Chorão no Espaço 373? Que a gente falou aqui, tipo, a gente fala clássicos da música brasileira e do jazz. Bom, o repertório dá pra botar 5 mil músicas. O que vocês recortaram aí? Vai ter algumas músicas do meu álbum anterior. Vai ter músicas do meu novo álbum, que eu lancei em julho agora. Que, inclusive, está em todas as plataformas. E uma delas é Never Will I Marry, que a gente iniciou o programa. Quer dizer, que a gente vai cantar. Não duvidas. E também tem um bolero na seleção, que eu amo muito, um bolero mexicano. Tem músicas brasileiras, Menino das Laranjas, que a gente iniciou o programa cantando. E vamos fazer Save Your Love For Me, que foi o que a gente acabou de cantar. E várias outras, uma mistura aí bem legal. Vamos fazer também uma música do Earth, Wind & Fire, chamada After The Love Has Gone. Vai ser uma releitura bem interessante dessa. Até porque vocês estão tocando sem guitarra, né? Tipo, a gente tem o piano, né? Que é um instrumento que, enfim, que tem uma tessitura para ir atacar, cobrir todas as áreas possíveis. Mas estão sem guitarra. E esse swing acaba sendo como um baixo, né? E a tua voz, né? Tipo, como é que você acaba compondo isso? Como é que acaba fazendo essa composição aí por esse quarteto, pensando a tua voz como instrumento também? Acho que o principal é a gente se ouvir, né? Todo mundo se ouvir como indivíduo e também como grupo, né? E também como mini duetos aqui dentro. Então, acho que essa é a coisa principal. E aí a gente vai interagindo, né? Eu acho que eles, como banda também, eles estão muito confortáveis. Eles tocam muito bem juntos, se conhecem. Então, isso para mim facilita muito, porque eu estou aqui, eu chego aqui de paraquedas e... Então, isso facilita também. Eu acho que é essa coisa da interação e também da química, né? Excelente. Então, Jamile, amanhã, a partir das 21 horas, na Comendador Coruja 373, famoso espaço 373. Ingressos pelo simpla, simpla com y.com.br. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai encerrando o programa de hoje, obviamente, com mais música da Jamile e Trio. E o Estação Cultura vai ficando por aqui, lembrando que amanhã a gente tem mais um programa inédito, aqui a partir das 6 horas da tarde. Tu nos acompanha pelo nosso sinal digital, pela internet, através do nosso Facebook da TVE e também pelo site da TVE, certo? Bom dia para todo mundo, boa noite, até amanhã. E a gente fica com um pouquinho mais de Jamile e o Trio Marmota aqui, com vocês. E a gente fica com um pouco mais de Jamile e o Trio Marmota aqui, com vocês. E a gente fica com um pouco mais de Jamile e o Trio Marmota aqui, com vocês. E a gente fica com um pouco mais de Jamile e o Trio Marmota aqui, com vocês. Tchau. 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 Tchau.